Só uma dúvida, essa música de abertura, a gente tá fazendo ela pra quem? Esse Meu Senhor é a plateia, né? É, na realidade é pra um amante imaginário. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? Ter loucura por uma mulher? E depois encontrar... As senhoras que eu tenho vontade de matar... Matar quem? 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 A capivara! A gorruíra nanica! Quem? As mulheres, pô! Você tá louco? Louco tá você, louco de ciúme da tua mulher! Me dá um desejo de morte ou de dor. O que é falso? Joel, olha ao redor! A gente tá no teatro! Nunca... Nem que o mundo caia sobre mim... Nem se Deus manda... Eu tô sabendo isso em cara! Agora eu quero saber quem é o fixo! Eu vi você! Joel, tu não tem vergonha! Tu rastejou até lá só pra me arranjar um amante? Saudade! Não se esqueça também de dizer que era você quem me fazia adormecer! Quando a gente vivia em paz... Quando a gente vivia em paz... Tá repetindo, né? Podia mudar o segundo ar... Podia mudar o segundo ar... É só uma rio! 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 É só uma rio!